Já teve alguma vez que você foi conversar com um cliente que você já tinha falado antes e ele não lembrava de você, não lembrava da sua empresa, não lembrava do que vocês conversaram, não lembrava de alguma coisa que você considerava importante? Se já aconteceu isso com você, eu vou gravar esse vídeo pra te explicar como que a gente pode fazer pra ser lembrado pra sempre pelos nossos clientes. Eu vou usar com base um documentário que eu assisti ontem que fala sobre memória, explica nosso cérebro, como que a gente faz pra guardar essas coisas, misturando com um pouco de vendas aqui, beleza? Então, nosso cérebro, um pouco de teoria, mas que é bem interessante. Nosso cérebro é dividido em várias partes, uma dessas partes é o sistema límbico e dentro do sistema límbico tem uma parte do cérebro que chama hipocampus. É esse hipocampus que é responsável por guardar essas memórias antigas, essas memórias a longo prazo. Tem outra parte que são as memórias curtas, o que você comeu hoje, o que você comeu ontem, que roupa que você usou. Só que tem, por exemplo, esse hipocampus, que são as memórias mais fortes. Por exemplo, onde que você tava no 11 de setembro? Onde que você tava quando aconteceu alguma coisa? Tudo fica guardado aqui. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, nossa memória prega muita peça com a gente. Um exemplo que eu quero dar. Uma emoção que é muito forte, que faz a gente lembrar também, por exemplo, é quando a gente, se você já foi assaltado. Não é uma emoção boa, só que é um exemplo que eu quero te dar. Por que eu tô falando que nossa memória prega peças? Muitas vezes a gente tem certeza de como é que aconteceu tal coisa. Por exemplo, o assalto. A gente lembra de cada detalhe. Erro nosso. Muitas vezes a gente pode não lembrar, por exemplo, a cor da camiseta do ladrão, mesmo achando que a gente lembra, só que a gente nunca vai esquecer a arma. Por que eu tô falando isso? Se você tá negociando com alguém, você tem que pensar em qual que é a arma que você quer ser. O que você quer realmente que seu cliente não esqueça. Foca nisso. Não queira ficar fazendo muita firula falando de outras coisas que ele não vai esquecer. que ele não vai lembrar. Beleza? Do lado do hipocampus tem a parte da amígdala. A amígdala é responsável por interpretar, por ver essas emoções. Então a gente tem que chegar na amígdala pra ir a amígdala se comunicar com o hipocampus. Qual que é a melhor forma que a gente tem pra passar emoções pra amígdala se comunicar com o hipocampus? Contando histórias. Esse documentário passou algumas pesquisas que eles fizeram bem legais. Eles, por exemplo, deram 13 palavras pra várias pessoas decorar. Só 12% das pessoas decoraram essas 13 palavras quando elas estavam de forma aleatória. Só que daí eles pegaram as mesmas palavras e falaram pras pessoas. Ó, monta uma história com essas palavras. Faça uma história jogando ali. E daí 92% das pessoas, 92% das pessoas conseguiram decorar as mesmas palavras. Outra coisa também bem bacana, o roteiro de Shakespeare. São 50 mil letras. Existem inúmeras pessoas que conseguem decorar. Só que quando você dá menos da metade, se você dá 20 mil dígitos pras pessoas, eles só conhecem 12 pessoas que foram capazes de decorar isso daí. Por que que decora mais fácil Shakespeare? Porque é uma história. Ou seja, como que você faz pro seu cliente lembrar de você? Conte histórias emotivas. Como que você conta histórias emotivas? Pega alguma história que você quer contar, divide em começo, meio e final. Não conta qual que é a história de forma aleatória. Conta, por exemplo, um caso de um cliente que você teve. Como que ele era antes de ter o seu produto, de ter o seu produto. Depois, como ele descobriu o produto, ele relutou um pouco, não acreditou e como que ele ficou depois. Essa é uma ótima história pra você contar. Se você quer contar sobre sua empresa, não fala que ela é líder mundial, líder do Brasil, existe faz quanto tempo. Não, conte a história por que que ela foi fundada. Se você quer falar sobre seu produto, não fala só as características dele. Fale por que que seu produto foi criado. Ou seja, conte histórias emotivas se você quer que seu cliente lembre pra sempre de você.